Olá, sejam todos bem-vindos para mais um webinário. Estamos aqui, mais uma vez, trazendo aqui um assunto de extrema relevância para os profissionais do setor de energia solar. Campeão de vendas, vamos colocar assim, o pessoal quer sempre saber sobre vendas, quer sempre como aprender com os experts, os gurus da energia solar que falam sobre vendas e atuam como vendas. E para isso aqui a gente tem uma participação super especial, vocês já veem na tela o Eduardo, o Eduardo é diretor da Adias Solar, a Adias também tem uma atuação muito forte no setor de ar-condicionado e entrou acelerando e já sendo reconhecida como uma das referências, uma distribuidora de equipamentos para a energia solar. Já vou passar a bola para o Eduardo, mas antes eu gostaria aqui de dar alguns recadinhos para vocês. Então a gente vai ter esse bate-papo muito legal com o Eduardo. Aqui antes da gente entrar ao vivo com vocês, a gente já fez aqui uma... Ele me passou alguns spoilers, eu confesso que eu estou ansioso, assim como vocês estão. E a gente quer bastante a interação de vocês, a ideia, como sempre, a gente não ter aqui um monólogo ou duas pessoas falando, mas a gente introduzir as dúvidas que vocês têm, os comentários de vocês a respeito do tema aqui na discussão. Então mandem aí os seus comentários, suas perguntas, e a gente, à medida que a gente for discutindo aqui, a gente vai introduzindo elas na discussão. Para que isso seja feito, eu peço que vocês aqui se inscrevam no nosso canal. O canal solar deve ter um botãozinho em algum lugar aí embaixo. Clica aí e já se inscreve para você poder interagir. E do outro lado ali também tem um sininho. Então o que vai acontecer depois desse bate-papo aqui que a gente vai ter com o Eduardo? Ele ficará disponível aí no nosso canal para vocês reacessarem, né? Todos esses insights que serão passados aqui estarão disponíveis para vocês. E se você apertar o sininho, quando tiver, quando voltar aí a gravação, você receberá essa notificação. Eduardo, uma satisfação enorme para nós ter aqui você com a gente. Como eu falei, é um tema que é campeão aí todo. Quando a gente tem um canal aqui para o pessoal interagir e sugerir temas sobre, obviamente, o setor de energia solar e vendas, técnicas de vendas, técnicas de negociação, estão sempre ali no top of mind do pessoal. Então, a responsabilidade aí é grande, tá? Já passo a palavra aí para você para que a gente já comece aí esse bate-papo. Ah, legal. Valeu. Obrigado. Ó, queria agradecer ao Canal Solar, agradecer a parceria, dizer que para a Dia Solar a gente está honrado pela participação, e dizer que falar sobre negociação e metodologia, isso é muito importante, porque isso é uma ciência, tá, gente? É estudo, não é achismo. Então é importante a gente entender que qualquer um aqui pode desenvolver essas qualidades, tá? Então, as grandes universidades americanas desenvolveram várias metodologias, já foi comprovada a eficaz disso, e eu queria compartilhar um pouco com vocês uma pincelada disso e dizer que não é aqui para a gente dar uma receita de bolo, é só uma troca de experiência, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma boa discussão. começando ao falando sobre teorias de negociação, para a gente levar, quando vocês estão diretamente com os clientes, negociando, mais difícil, tem várias coisas que eu recomendaria, eu queria compartilhar. Uma delas é a seguinte, reconhecer sempre as competências do oponente. Quando a gente fala oponente, pessoal, aqui não é uma batalha, mas é de quem está do outro lado na negociação, você está negociando com o cliente. Faça com que o outro negociador saiba que você reconhece a autoridade dele. E uma dica para se fazer isso é usar frases do tipo, com a sua permissão, se você concordar, para reforçar a competência dele, sabe? Diga, por exemplo, eu agradeço sua paciência, obrigado pela explicação sobre esse detalhe. Então, muitas vezes, a gente entra numa negociação com o conhecimento técnico e esquece que a gente tem do outro lado pessoas com muito skill, muito conhecimento também, de várias coisas. Então, quando a gente vai com uma humildade numa negociação, a gente quebra uma das principais barreiras para iniciar. Então, muitas vezes, a gente tem que sempre ver com quem a gente está negociando. Não é simplesmente uma venda de um equipamento solar, é quem é a outra parte, o que ela faz, é o brinco do Globo Repórter, o que ela come, o que ela faz, onde ela anda, com quem ela interage, ou seja, conhece o oponente ou ao outro lado da negociação. Então, a dica número um é essa, reconhecer as competências do oponente. A segunda coisa que eu diria é uma questão psicológica, qual é a palavra que a gente mais gosta de ouvir na vida? O que vocês acham? O que a gente mais gosta? Bruno, o que você acha que é a palavra todo mundo gosta de ouvir? Sim. Ninguém gosta de ouvir, não. Concorda? Concordo. Quando você quer conversar com alguém, você quer ouvir sim, 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 sim. É isso. Então, uma das melhores palavras é essa. Então, muitas vezes, numa negociação, que você pode mudar o tom de uma conversa, é conduzindo sempre a negociação, mesmo em coisas negativas, para o sim. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando alguém fala assim, ah, você está dizendo que está muito nervoso e frustrado com a nossa empresa? Você sabe que é. Aí a pessoa vai falar o quê? Sim. A pessoa vai falar que está. Ah, então quer dizer que você gostaria de reembolso total? Sim. Então, o que eu quero dizer, eu sei que parece ruim o que eu estou dizendo, mas que você está falando coisas negativas, mas quando você está numa negociação, se você leva mentalmente a conversa só para a resposta sim, mesmo em tom positivo, você contorna muitas vezes. Então, é uma coisa muito, parece subliminar, mas negociação é subliminar também. Então, você precisa desenvolver essas técnicas de levar as conversas, as negociações para o sim, e não para o não. Não adianta você, se você entrar numa negociação e a pessoa só fala não, não vai caminhar para o sim, tá? E a outra coisa... Eduardo, se você me permitir aqui, eu achei muito interessante, isso daí é uma técnica bastante interessante, você criar um ambiente favorável, e a resposta, como você falou, o sim é você tirar do campo negativo, por mais que a situação às vezes seja negativa, é muito importante, né? Só que assim, não dá para falar sim para tudo, né? Para outro, por um outro lado, a gente vive ouvindo, né? Também aí de técnicas, né? Que a gente tem que falar alguns não, né? E assim, né? Os problemas, eles são diversos, né? Mas como é que a gente se prepara? Não é simples a gente falar um sim, tem que ser um sim genuíno, né? Eu tenho que, por um lado, conduzir para uma coisa positiva, mas eu tenho que falar um sim, eu tenho que conduzir para um sim, que de fato é um sim, né? Como é que eu me preparo, né? Como é que para o setor de energia solar, do que você tem visto, como é que a gente se prepara para conseguir falar um sim bom, né? Vamos colocar sim. Olha, eu acho que um dos maiores problemas que causa impasse numa negociação é a falta de opções, né? Imagina você entrar numa negociação com o único posicionamento definido e a outra pessoa te questiona sobre suas opções a oferecer e você se vê perdido. Sua credibilidade vai embora e a negociação já está prejudicada. Negociar também tem a ver com a proposta certa, feitas na hora certa. Então, você tem que se preparar, planejar, estimulando o espaço que você poderá buscar em suas opções. Ah, esse é um dos pontos importantes. Quer dizer o seguinte, quando você está preparado com opções, você vai conseguir buscar um acordo, você vai ter... Se o acordo não puder seguir um trajeto que você buscava, lembre-se que você tem as alternativas possíveis dentro do seu limite estipulado. Busque soluções criativas, faça sugestões vantajosas para as ambas as partes, porque esse é um dos grandes problemas. Você não pode começar uma negociação, a questão do sim e do não tem relação com isso. Você não pode começar uma negociação só com uma opção. O que eu estou dizendo com isso? Vocês vão negociar com o cliente. A questão aqui não é só marca de equipamento, é a forma de pagamento, prazo de execução, opções de equipamento, opções de instalação. Então, quando você for preparado com opções, você vai chegar num resultado melhor, porque você sai de objeções. Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer a instalação. Tá bom, eu tenho aqui a alternativa de cartão de crédito, de financiamento e de parcelamento próprio, por exemplo. Ah, a taxa de juros está alta. Olha o valor que sai a parcela aqui. Vamos pensar na parcela? Vamos ver a conta de energia? Ou seja, você tem que ter alternativas de financiamento, alternativas de pagamento à vista, trazer alternativas de equipamento. Ah, eu vou estar viajando no final do ano, não vou conseguir fazer a instalação. Tudo bem, já vamos deixar agendado. É trazer as possibilidades. E muitas vezes a gente entra nas negociações sem opção. E isso leva a objeções. Porque você parece despreparado, né? Parece o seguinte. Ah, eu vou empurrar a goela abaixo o que eu quero e acabou. Isso é um outro ponto que eu acho crucial. Que é colocar a... Você entrar no lugar dos outros. Veste o sapato, coloca a roupa do outro, entenda a situação que essa pessoa está vivendo, né? E eu vejo o seguinte, né? Quando você entrar numa negociação, avalia as possibilidades antes de ter a melhor proposta. Porque existe uma coisa muito importante em teoria de negociação que muitas vezes a gente acha que tem que sair com a melhor opção para nós. mas a verdade não é essa. A verdade é a melhor opção possível. E a melhor opção possível é a flexibilidade entre ambas as partes. A gente entender que a gente está lidando com pessoas e pessoas têm opiniões. E a gente precisa entender por que ela chegou naquela conclusão durante a negociação. Uma coisa legal que a gente ouve, eu acho que eventualmente você pode tratar sobre isso, e ter um pouco do teu primeiro fator aí, né? Que é a respeito da pessoa, né? Do interlocutor, né? Daquele que você está negociando. E não a respeito do teu produto. O produto é o meio para você entregar alguma coisa que aquela pessoa precisa, né? Não, e é totalmente, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que cada negociação a gente está lidando com pessoas. Você não negocia com uma instituição. Ah, eu estou oferecendo um sistema para um aviário. Não existe um grupo, não existe uma indústria. Existem pessoas que trabalham na empresa. Existem pessoas que trabalham no comércio. E, obviamente, no residencial nem se falha. A gente está lidando com uma família. Então, a gente tem que entender o perfil que a gente está tendo aí, né? Então, não manter um posicionamento rígido na hora de negociar é importante. Isso pode causar uma tensão desnecessária. Sabe aquele ponto de Ah, vou marcar o meu ponto, né? Isso prejudica muito. Saiba evitar esses impasses, resolver o impasse, entendeu? E a questão que eu vejo aqui é o seguinte. O Bucsão é ser muito transparente a respeito do que lhe agrada ou não no acordo. Estar aberto a escutar a opinião do outro e ser flexível, né? Ouvir mais do que falar na negociação. Absorver o que vem, né? Esse é um dos principais pontos de uma técnica de negociação. É ouvir. Ganhar respeito também do outro lado que está. Eu chamo de oponente, mas, pessoal, aqui não é uma briga. Esse é o ponto importante. Ninguém aqui entra numa negociação para marcar o território e ter razão. Todos os outros pontos de técnicas de negociação são fundamentais que a gente sempre fala. Por exemplo, eu não estou falando aqui com o Bruno, estou sorrindo, olhando na cara. A gente está sempre mantendo um tom de voz interessante, sabendo aumentar o tom de voz quando precisa, manter uma empatia, uma simpatia nas conversas. E lembrar, gente, que na vida a gente está sempre negociando. Então, quem tem filho pequeno ou já teve, sabe que é o dia inteiro a negociação. E usa isso para quando você entrar na sua empresa com os seus parceiros comerciais. E um dos pontos importantes é a questão de definir critérios objetivos para a sua negociação. que um fator extremamente prejudicial para uma negociação é a sensação de desvantagem e injustiça. Se você entrar numa negociação achando que está sendo sacaneado, como são seis e pouco, eu não vou usar um termo, mas você não está sendo prejudicado muitas vezes. Mas se você começa a criar na sua cabeça uma sensação de injustiça que está sendo prejudicado, esquece. Você não vai ter uma negociação adequada. E muitas vezes o resultado na negociação é infinitamente pior do que se você entrar na negociação entendendo o seguinte. Eu vou buscar o melhor acordo possível, viável, vou entender a outra parte, vou fazer concessão quando eu conseguir fazer concessão. Então, quando uma das pessoas envolvidas sente que vai sair perdendo na negociação, ela se fecha e não aceita um acordo. Por isso, utilize sempre critérios claros, objetivos e imparciais para argumentar, sem deixar nenhum mal entendido. Além de facilitar a negociação, uma definição muito clara dos critérios, bem feita, pode ser decisiva para você manter e estreitar as relações futuras. Então, muitas vezes, a gente não é tão claro e objetivo numa negociação e o outro lado pode entender algo completamente diferente. Achar que você está sacaneando ele. Quantas vezes, pessoal, eu queria ver um comentário aí. Quantas vezes vocês não tiveram cliente de vocês achando que você está sacaneando no preço? Quantas vezes vocês acharam que eles acham que vocês estão oferecendo o produto sem qualidade? Porque muitas vezes vocês não foram muito objetivos na negociação. Para mostrar o diferencial da empresa de vocês em relação a um competidor de vocês. Muitas vezes, a gente não é transparente e claro e entra mal numa negociação. Aliás, eu estou vendo pouco comentário, gente, aqui. Vamos ver. Tem alguma pergunta já? O pessoal está se aquecendo aqui, Eduardo. Mas eu tenho aqui uma questão para você. Você falou sobre critérios objetivos. Você começou aqui esse tópico, vamos colocar assim, como estabelecer critérios objetivos. Acho que foi isso mesmo, não é? Totalmente. Totalmente. O que seriam critérios objetivos? A gente está falando com a maioria aqui de integradores. O que seriam critérios objetivos que eles deveriam ter nas negociações deles? Ó, primeira coisa é o seguinte, ser bem objetivo. Ó, esse é o meu histórico. Primeiro, quando você for mostrar a sua empresa, eu digo o seguinte, se em 10 segundos você não consegue explicar quem é você, o que você faz, você tem um problema. Então, seja muito objetivo na hora de explicar a sua empresa. O que você já fez de projeto, o seu histórico e o que você está propondo aqui? Ó, a minha empresa é tal, eu já fiz tantas instalações, estou te ofertando este produto que vai gerar tal economia. Seja extremamente objetivo no que você está mostrando. depois, obviamente, você pode colocar os outros fatores, a questão de situação de mercado, de economia, de diferencial, mas a questão é o seguinte, o objetivo, na minha opinião, é quem eu sou, ou seja, mostrando o que eu já fiz, o que eu estou te ofertando, o que eu tenho de diferencial, o que eu tenho de pós-venda. Quanto mais objetivo a gente for e mais direto, passa a credibilidade, ninguém gosta de pessoas enroladas, quando você pergunta qual é o preço, a pessoa começa a uma discussão que demora cinco minutos, o meu preço é tal, eu tenho essas condições de pagamento propostas e esses são os meus diferenciais, seja direto. E acabou. Eduardo, eu já, eu sou engenheiro a um quadrado, eu tenho muito orgulho de falar isso, sou menos quadrado hoje, quando você começa a ver, lidar com pessoas diferentes aí, com disciplinas diferentes, mas eu já trabalhei com vendas também, já fui vendedor, trabalhava na época com negociações de contrato no mercado livre de energia, até projetos de energia solar também, já trabalhei em empresas de integração. E uma vez, Eduardo, indo de encontro com o que você está falando, no meio de uma negociação, falando sobre TIR, VPL, essas coisas, e aí o cliente falou, não, para aí, você está me confundindo com detalhes, eu não quero saber disso daí, eu quero saber do payback, é uma característica dele, é uma característica que ele queria ver, eu acho que tem a ver com isso, a gente ir, de repente, mais objetivamente em direção àquilo que o cliente quer ver. O cliente não tem tempo, a gente tem que lembrar o seguinte, eu falo como distribuidora, a gente é distribuidora, e eu sou uma pessoa, eu estou viajando, eu bato na porta, visito o integrador, ninguém tem tempo, ele também não tem tempo, ele está cedendo espaço, então quando a gente fica enrolando, explicando, a gente tem que lembrar o seguinte, se eu não tenho tempo, imagina ele, é isso aí. E aí, vale a pena, eu não sei como é que a gente faria isso, para estabelecer esses critérios dentro da própria conversa ali, eu consigo perguntar isso para o cliente, como é que funciona, assim, eu não conheço ele, é o meu primeiro contato, não é o, na primeira vez, é muito cedo para fazer isso, ou eu devo perguntar, o que você quer ver, quais são os teus valores, né? É, eu acho o seguinte, gente, é uma primeira coisa, se você já prospectou e já conseguiu a conta de energia e está marcando, no mínimo, pesquise um pouco sobre a pessoa, com quem você vai falar, ah, mas é uma família, tá bom, tenta no Facebook, tenta no Instagram, veja no LinkedIn se você tem amigos em comum, gente, eu nunca vi um integrador me falando que entrou no LinkedIn, acessou, e viu se tem um amigo em comum, quantas pessoas, eu já vi isso, eu acesso o LinkedIn e falo, nossa, você conhece tal pessoa, olha que coincidência, ou, nossa, esse artista é muito legal, ou esse best-seller, ele escreve livro, é um cara de vendas, eu adoro o concert, eu vejo que você segue ele, e eu digo o seguinte, gente, é um trabalho investigativo simples, aqui, então, muitas vezes, eu acho o seguinte, a gente também tem que induzir a conversa para onde a gente quer, então, a questão é, ter autoridade aqui, é muito importante, ouvir, mudar, por isso que as opções é importante, porque muitas vezes, você acha que você está indo numa negociação para vender A, e de repente, você descobre que a pessoa quer B, mas se você não tiver o B, acabou, esquece, você perdeu muitas vezes a venda, quantas pessoas aqui já não perderam venda por não estarem com as opções na hora adequada, eu tenho uma expressão, que depois vocês podem pesquisar, chama pitch elevator, o que é isso? É um pitch no elevador, que muitas empresas fazem, o elevador dura 15 segundos, então, você tem que convencer alguém para comprar a sua empresa em 15 segundos, é a mesma coisa, você tem que convencer a pessoa a fazer o negócio com você em 15 segundos, então, é o pitch solar elevator aqui, que a gente deveria criar, é dar 15 segundos, cronometrando, a gente podia fazer um dia no palco isso, cronometrando, falou, cara, me vende o kit em 15 segundos, se você demorar mais que 15, esquece, você conhece alguém em 3 segundos, olha para a pessoa, acabou, você já definiu o teu preconceito total da pessoa, preconceito, porque muitas vezes a pessoa não é o que você acha, mas, indo um pouco além, essa questão de ser empático, entender o outro lado, eu acho, é uma questão, uma relação de ganha-ganha dentro de uma negociação, é fundamental que você entenda o outro lado, e não foque no próprio interesse, quando eu estava dizendo que escuta e compreende a situação da outra pessoa, você passa uma imagem de moderação, de equilíbrio, postura que incentiva o outro lado, agir de maneira correta, a gente tem que mostrar equilíbrio emocional numa negociação pessoal, a gente tem que mostrar que a gente domina o tema, que a gente é uma autoridade, que a gente é referência nisso, né? Então, é uma coisa super importante. Ó, eu estou vendo até uma pergunta aqui, eu já vou, do Luiz Fernando, aliás, obrigado todo mundo aí pelos comentários, com a competição crescendo neste segmento, o preço parece ser um ponto crucial, competir somente por preço é uma situação perigosa, o que você pensa disso? Fantástica pergunta. Eu fico triste muitas vezes, mas eu vejo, infelizmente, é normal setores novos, como o Bruno está falando, a gente é uma distribuidora de 53 anos, líder em segmento de refrigeração, e eu faço solar há 16 anos, para quem não sabe, eu atuo também em geração centralizada, fora do Brasil, no Brasil há quase 17 anos, muito do que eu vejo hoje aqui, infelizmente, aconteceu, e os outros países sofreram, e outros setores, não existe distribuidora integradora focada em preço, viva, no setor de refrigeração, por exemplo, quem só focou em preço, morre naturalmente, por quê? você não consegue manter uma rentabilidade, você tem problema de pós-venda, você, depois que você vendeu preços, o que você vai vender mais que diferencial nenhum, vocês começam a entrar na região de vocês numa briga insustentável, de repente, vocês estão fazendo instalação solar por 200 reais, e acreditando que vai ter um pós-venda, então, eu digo o seguinte, cuidado, porque os maiores e melhores integradores que eu tenho visto não entram em discussões de preço, e muitas vezes eles vendem mais caro, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou dizendo que competitividade não tem que ter, aliás, tem que ter muita competitividade, distribuição tem que ter competitividade e a integração tem, porque eu sei, pessoal, como eu digo o seguinte, se tem um grupo que está na rua, batendo na porta e visitando, eu não estou aqui para fazer propaganda, mas é o seguinte, a gente vive a realidade, a gente sabe que o mercado está aí, que surge muito integrador todo dia e a gente precisa subir a régua, a gente precisa melhorar a qualificação técnica, comercial, precificação, o que eu disse agora no Summit da SolarZ em Porto Alegre é, pare de olhar o teu extrato bancário e achar que é o teu livro contábil, cuidado com a precificação e a conta chega, se você focar em porcaria, vai ter problema, ah, mas o que importa é só a inversora, não importa tudo, gente, porque a conta chega, tá, então, cuidado e digo o seguinte, busque diferenciações e diferenciação não é só preço. Eu gosto de falar duas coisas aqui, Eduardo, com relação a esse ponto da briga de preços, que a primeira é a seguinte, né, se você pegar todos os mercados que existem, desde o mercado de energia solar, de refrigerantes, de porca e arruela, de bolinha de apito, né, nenhum, nenhum grande player, né, os grandes players, os campeões, né, os números um aí, né, desses mercados são aqueles que têm o menor preço, né, menor, né, eles têm os melhores preços, né, que é diferente, né, o melhor preço é preço que, né, faz sentido por aquilo que é ofertado, né, esse é o primeiro ponto, aí depois eu queria que você falasse sobre isso, e um segundo ponto para você comentar também que eu gosto de falar é que quando você entra numa guerra de preços, né, a pior coisa que pode acontecer com você é ganhar aquele projeto, né, porque aí começam os problemas, né, eu entro numa guerra de preços, eu mando o meu preço, o cliente pega o meu preço e manda para os meus concorrentes naquela negociação, aí os caras baixam, aí ele pega os dos caras e mandam, né, e aí daqui a pouco você está trabalhando sem margem, como você falou, né, eu queria que você comentasse e assim, e o solar está indo para esse caminho, tá, eu estou preocupado mesmo, porque no início tudo cresce, tudo é uma maravilha, todo mundo está aí ganhando mercado, mas a conta chega, pessoal, tudo na vida chega a conta, então se você não se cuida da alimentação vai chegar um problema, se você não cuida da saúde chega um problema, então tudo em excesso, a vida é feita de equilíbrios e o equilíbrio é isso, é você entender que a gente ainda está no mercado muito ascendente, 1% das casas tem, gente, tem espaço para todo mundo, não fiquem aflitos de perder uma venda, perde uma venda, mas vai ganhar um cliente, porque muitas vezes você perdeu a venda e o teu concorrente ganhou e não vai fazer uma boa entrega, porque não tem como, às vezes, com o preço que ele deu, aí ele vai ter um problema na instalação, aí ele não vai dar um pós-venda, ele não vai poder reinvestir na empresa dele, e a conta chega. e indo para esse caminho aí, eu acho que é o seguinte, a gente precisa sempre numa negociação, aliás, um ponto super importante, a gente está falando de técnicas de negociação, eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi em negociação, de verdade, é uma técnica que se chama ir para a sacada, o que é uma sacada, pessoal? Sacada não é ideia, não, sacada física mesmo, uma varanda, é você sair da sala, imagina a gente aqui, todo mundo, vamos todo mundo imaginar, estamos numa mesa de negociação, estamos nós dois numa mesa, a gente começa a ter discussão, preço, qualidade, diferenciais, e começa a ver que a negociação não está evoluindo bem, estamos travados aqui, estamos começando a ser um pouco agressivos, quem aqui nunca teve um cliente que foi agressivo, começou a subir o tom, começou a ser meio impaciente, começou a olhar o celular, olhar o relógio, eu acho que a melhor coisa para se fazer nessa hora é, por favor, vamos parar agora, às vezes o parar agora é cinco minutos, é, vai no banheiro, gente, pede uma água, pede um café, na hora de tomar o café não fala de trabalho, não é brincadeira, isso ajuda muito, você está aqui numa briga, você fala, pega no ombro da pessoa e fala, onde é o banheiro? Aí você vai, ou, vamos tomar um cafezinho? Para, é quase de você falar para uma criança, chega, para, interrompe, ó, se vocês não fizeram esse teste, você vai ver que muda muito, e, porque você sai da zona de conflito e vai para a mesa das Nações Unidas, às vezes, vai para o, você vai para o acordo. Está no meio da fumaça, não está enxergando nada, né, Eduardo, aí dá um passinho para trás, você enxerga tudo, né? É, ó, uma pergunta boa do Gustavo, essa questão, pô, empresas novas, empresas novas, como não cair nisso? E eu digo o seguinte, pessoal, empresa nova, ou empresa que não é nova, eu entendo o teu ponto, ah, minha empresa é nova, eu não tenho ainda o nome no mercado, eu preciso crescer. foque em fazer uma excelente venda, foque nisso, tá? E você vai conseguir, gente, o mercado solar hoje, do que há cinco anos atrás, eu falo isso porque em 2007, 2007, eu fiz 70 megas já, e o mercado não existia na Europa, nem aqui, e eu fazia lá. Então, o que eu vi muito acontecer lá e aqui? A ansiedade nossa. Então, rapidamente hoje, todo mundo sabe que é solar, todo mundo, tua avó, tua tia, teu tio, engraxate, não importa quem, todo mundo sabe o que é. Então, você vai encontrar um cliente, e pega esse cliente como embaixador, faça a primeira obra, e não entra nessa briga de preço, por quê? Na hora que você entra, você nunca mais sai. E aí você, daqui a pouco, está colocando o logo ridículo de que eu tenho o melhor preço. Olha, se alguém aqui na empresa tiver o logo que está o melhor preço, espero não ver nunca isso, e que mude amanhã. Porque se alguém precisa colocar no marketing tem que ter o melhor preço, boa morte, porque você não vai viver aqui nesse setor e em nenhum outro. Eduardo, aproveitando aí essa linha da pergunta do Gustavo Santos, que foi excelente, para empresas que estão começando, o que você acha, por exemplo, nos primeiros negócios, ele até abrir mão um pouco da margem para ganhar uma credibilidade, para ele ter cases reais. Você acha válido isso daí, ou não? Olha, eu acho válido desde que seja o CAC. O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. E o cliente é quem? Os próximos clientes. Então, você tem que entender, por exemplo, se é para fazer isso, faz com o dono da padaria, faz com o gerente do Cicred, faz com alguém que vai te gerar lead. Não vai fazer com alguém que você não enxerga um potencial. Se é para vender a custo, se é para você ter uma venda prejudicada no início da sua integradora, mas não venda com prejuízo. Se você vender prejuízo, é porque você tem um caixa guardado e entende isso como investimento. Aí, tudo bem, pessoal. Eu estou dizendo o seguinte, é o custo de aquisição, não é nem o CAC, é CAMI, custo de aquisição de mercado, praticamente. Então, seja estratégico, entendeu? Seja muito estratégico para quem você vai fazer uma venda mais barata. Pessoal, não vai perder a venda para o gerente do banco, pelo amor de Deus. Ele, eu faria custo, se fosse vocês. Ele vai ser o maior gerador de lead na sua cidade. Dono da pizzaria. vai fazer propaganda de você lá. O dono do bar, foque nas pessoas super influentes. Elas vão ser o garoto propaganda. Então, eu acho que você for agressivo cirurgicamente, está na sua verba de marketing isso. E fazem isso. E foquem nisso também. Indo na linha disso, o que fazer quando um prospect diz, acho que, aliás, é uma das perguntas que a gente mais ouve. É caro demais? Ah, eu não tenho dinheiro, eu não vou investir nisso. Muitas vezes, ainda mais quem está começando, se vê numa sinuca de bico, ou seja, numa objeção grande disso. Eu acho que você não tem que tratar isso como um problema, mas sim como uma oportunidade. é uma chance que você está tendo de explorar e saber falar mais sobre os interesses do prospect que você está negociando. Ao invés de você ficar forçando a outra parte a um fechamento, sabe aquela coisa de fecha, fecha, compra comigo, sabe, ser chato, que pode simplesmente criar ainda mais resistência, faça o oposto e veja se você consegue atraí-lo na direção de um possível acordo ao tratar das suas preocupações. ao mostrar o valor que o seu produto tem, o seu serviço tem, construa uma ponte de ouro, pessoal, ponte de ouro simplesmente é você sair da objeção e ele enxergar o caminho do ouro, entender do investimento, do ganho, para o cliente, facilitando o máximo as coisas para que ele tome a decisão que você gostaria que ele tomasse, ou seja, sair da objeção é você parar de querer enfiar a goela abaixo. Eu não fico aqui o dia inteiro quando a gente interage com os parceiros da Adias falando, compre na Adias, vai, vai comprar, vai comprar, vai comprar. A pessoa tem que entender os diferenciais nossos e entender que é uma opção. Então, a pessoa chega na conclusão e não é você que você vai impor. Então, quando você está começando, se você está numa fase inicial, eu digo o seguinte, cuidado com a sua ansiedade, trate ela. eu acho que o ser humano cada vez mais, a gente vive num ambiente muito, muita informação, muita ansiedade, muita velocidade e isso atrapalha os negócios. Eu não estou falando que a gente tem que ser lerdo, lento, ao contrário, aliás, quem me conhece sabe que eu devo ser uma das pessoas mais aceleradas do planeta, ligado em 800 volts até. É a velocidade certa, né, Eduardo? Não é nem rápido demais, nem devagar demais, né? O Eduardo, eu até queria aproveitar e fazer uma sugestão aqui para o pessoal que está participando do nosso bate-papo, você acabou de falar de objeções, vocês colocarem aí quais são as principais objeções que vocês têm, que vocês recebem no dia a dia, né? E para começar aqui, eu acredito que a principal delas é a objeção do preço, né? Eduardo, como é que a gente contorna essa objeção do preço? Quais são as... Você falou, né, que a gente... Lá no começo, lá, a gente falou que você tem que estar preparado, né? E aí eu entendi, né, que a gente tem que ter uma caixa de ferramentas, tem que ter opções, né? Uma caixa de ferramentas para poder trabalhar dentro da negociação, né? E quais são as ferramentas que eu uso no caso da objeção preço? Olha, a primeira coisa que você tem que ter é mostrar o ganho de valor que ele está tendo com a instalação, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que aqui não é uma compra de uma roupa, você não está fazendo uma compra de um carro que perde o valor, você está fazendo um investimento, a pessoa está fazendo. Então, eu acho que é mostrar o seguinte, qual que é o ganho que a pessoa está tendo, a outra parte está tendo? Seja preparado para mostrar isso, a conta do ganho, né? Mostre. Eu sei que parece simples, muitas vezes, a gente está muito cansado de falar, ah, está trocando a conta de energia pelo financiamento, eu sei disso, mas mostre o valor disso, falar, pessoal, paga no cartão de crédito, igual, a gente vende em 10 vezes no cartão. Cara, mostre a parcela para a pessoa e mostre que em 4 anos ela vai ter o ganho. Eu acho que a objeção de preço é focar no ganho do investimento, essa é a primeira coisa. E a segunda é pedir para a pessoa explicar, porque é aquilo que eu estava falando, entender o outro lado. qual que é a questão do preço? Está caro, está barato, em base a quê? Em base a alguma cotação que você já fez? Ah, em base a uma cotação. Ah, tá bom, deixa eu ver essa cotação. Olha, está vendo aqui? Esse aqui não tem um string, não tem proteção, esse aqui está considerando um produto que é tier, página 8 do Google. Se você digita esse fabricante de módulo, nem no Google está. Dura mais do que muito casamento aí as instalações. Cuidado com o que você vai pôr na tua casa. e a gente tem que tomar cuidado assim, falar, pô, você vai colocar um equipamento elétrico, você sai com a tua esposa e deixa teus filhos na casa sem ter qualidade, é isso? Se não for vender, ela venda. O Neto sempre fala isso, né? Se eu não vou vender, que ninguém venda. Então, eu acho que essa objeção de preço tem que vir de uma forma muito objetiva. É pedir para o outro lado, falar, tá bom, mas o que que é? Ah, está caro. Está caro a base aqui. Ah, está caro porque está custando 50 mil. Tá, custa 50 mil, mas quando você paga de conta de energia? Ah, tá, mas em quatro anos se paga. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. Posso tentar aprovar um financiamento? Ah, mas eu não quero financiamento. Tá, mas por que você não quer o financiamento? Você não quer se endividar? O que você quer investir? Ah, tá bom, mas você não quer em quatro anos livrar 80, 90% da sua conta de energia para te livrar dinheiro para investir? Eu acho que é ouvir do que argumentar que solar é bom, que solar traz economia, traz 95% de redução. Esquece, pessoal, esquece os 95% de redução da tua conta. Tenta entender a questão do caro ou barato. E, ó, e eu vou dizer uma coisa, tá? Qual que é a melhor técnica que eu vejo? Técnica, desculpa usar, mas não vou chamar de técnica, vai. A melhor forma de uma negociação também, indo para essas várias teorias. E, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, acredite ou não, mas o pessoal em Harvard, em Stanford, nas maiores universidades americanas, tudo que eu estou dizendo aqui é pessoas que estudam. E eu posso indicar vários livros. Eu gosto muito de um autor que se chama William Uri. Depois eu compartilho para vocês. Ele tem em português. William Uri é o maior pessoa de técnica. Só para vocês saberem, várias negociações do Ocidente com a Rússia, ele que faz, do Oriente Médio, ele que faz, da Coreia do Norte com os Estados Unidos, ele faz. Então, o William é um cara, às vezes ele vem para o Brasil, tá? Posso até avisá-los quando ele estiver aqui. Quem sabe um dia a dia faz um evento com ele, vamos ver. Mas ele é o maior especialista mundial em negociação. Então, o William tem uns livros muito bons, Uri, e uma das coisas que ele fala muito e eu gosto que é para sair de objeções. Preço, objeções de ah, você não é tão experiente assim, você não tem muita experiência, tua empresa é nova, eu não sei se esses produtos têm qualidade, é o storytelling. O que é storytelling, pessoal? É uma técnica o seguinte, é contar uma boa história, educar, influenciar, entendeu? Pegue exemplo. vou dar um exemplo. Ah, eu acho teu produto muito caro. O cara é dono de uma padaria. Ó, seu João, na padaria de tal pessoa, eu fiz uma instalação e gerei uma economia que ele comprou um novo forno. Você acredita que ele economizou tanto, a pessoa tal, e ele começou a investir mais na padaria dele e o pão ficou mais gostoso, ele está mais produtivo, reduziu o custo. Então, o storytelling, pessoal, não é para você inventar uma história. Cuidado, porque às vezes ele vai tirar limpo essa história. Tem que ser real, né, Eduardo? Pelo amor de Deus, gente, todo mundo tem uma história de uma venda que alguém ficou feliz com a instalação. Não é possível. Não é possível que você não tenha. E use... Não, desculpa, essa dica de correlacionar com o concorrente dele, vamos dizer assim, essa é muito boa, viu, Eduardo? Eu já tive, quando eu negociava sistemas, negociando com um dono de supermercado há muito tempo, aí fechei uma venda para uma outra rede de supermercados, aí quando a gente começou a subir os primeiros módulos no telhado, eu bati uma foto e mandei para ele, ó, estou aqui no teu colega de profissão. Assim, o Eduardo, ele não me respondia, não me respondia meus whatsapps. Quando eu mandei isso, ele me respondeu na hora, Bruno, venha aqui para a gente conversar e de ter feito, cara. Fui lá e fechei. Porque ele pensa assim, poxa, se o cara que está no mesmo ramo que eu está fazendo investimento, por que eu não estaria fazendo? E aí, essa questão do storytelling, você encontrar uma história, um exemplo, uma história real, como você falou, para convencer ele de que é um bom negócio para ele, né? Totalmente, você realmente contar a história. Gente, contar a história, o que você está fazendo? Você está contando uma experiência real que aconteceu, que a pessoa, eu volto àquele ponto que eu falei, se colocar no lugar do outro. Quando eu falo se colocar no lugar do outro, não é só desta pessoa, mas, olha, eu fiz numa cidade tal, para um dono de concessionário igual o senhor, uma instalação. Pô, a margem de carro está caindo, eu sei como são essas montadoras, eu sei a dificuldade que você passa. Pô, e ele ficou tão satisfeito, né? Leve o seu cliente num concorrente, às vezes, dele, e às vezes, eles são amigos. Gente, quantas distribuidoras, a gente não é próximo, a gente conversa, a gente interage. Então, é, ah, eu tenho medo de dar estética na minha casa, como vai ficar o telhado? Ache uma obra que você fez próximo, que o cliente esteja satisfeito e mostra, né? Pessoal, ou... Uma obra bonita. É, uma obra bonita. Ou, faz como eu já vi vários parceiros nossos, pede vídeos, grava, mostra, olha que vídeo legal que um cliente meu fez comigo, faz uma produção, tá? Investe um pouco também, tá? Ô, Eduardo, eu tenho uma pergunta cabeluda do Amarildo Calderon, aqui, né? Como reverter uma venda quando o amigo ou parente de seu cliente tem o mesmo segmento que o seu? Olha, uma coisa que eu posso te garantir com propriedade. Geralmente, os problemas em obras dá pra com alguém que a gente conhece. Geralmente, com a gente sempre acontece isso. Os únicos problemas maiores que eu já tive na minha vida é quando envolve alguém que eu conheço. Eu não sei se isso tem alguma estatística ou não, mas eu digo o seguinte, tem que tomar cuidado, porque sempre tem algum amigo que fala, não, porque eu tenho um primo que falou que o que você está me propondo, fala pra ele, cara, separa parente, principalmente cunhado, hein, gente? Deixa o cunhado fora. Separa esse tema e... Porque, de fato, às vezes, deixa ele fazer com ele, então, pô, mas eu, brincadeiras à parte, parece sacanagem, mas é isso. Eu acho que, eu acho que, assim, se ele está te dando a chance de negociar, é que é dizer que muitas vezes a gente... Família é família, família a gente não escolhe, pessoal. Família é uma questão natural da vida. Ninguém aqui escolheu totalmente a família, né? A gente escolhe qualquer coisa de casa e tal. Eu daria uma dica aqui, né, Eduardo, até muito em linha com o que você falou, é você deixar claro que não, o meu único interesse aqui com você é fazer com que eu, né, eu, enfim, né, mostrar pra você que é um bom negócio e que o teu projeto seja bem sucedido. Eu não tenho outro objetivo, né? Quando você tem um relacionamento, é seu parente, é primo, né, podem ter outras coisas, outros objetivos. Não, aqui, ó, eu sou imparcial e o meu objetivo é colocar o melhor projeto de energia solar no teu telhado, na tua propriedade, né? Entendo tudo. Tem uma outra, tem uma outra legal aqui, né, foi o, a Edja Villarim colocou sobre objeção, né, ou sobre, na caso, as objeções. Como lidar aí com a objeção da taxação do fio B, né, da lei 14.300. Isso é boa, hein? Bom, a primeira coisa que eu falo é a seguinte, acho que é um dos trabalhos que a gente faz, você sabe que na dia a gente faz live praticamente toda semana, a gente tem um canal aberto de dúvidas, de integradores, diariamente a gente interage, né, a gente tem uma área de suporte. Eu digo sempre, pessoal, a conta de energia, se tem uma certeza na vida, é a seguinte, acho que foi Shakespeare que falou isso, 1.600 e pouco, a morte e pagamento de impostos. Se alguém tiver alguma terceira certeza na vida, me apresente, até hoje eu conheço essas duas, né, governo cobra impostos e a gente um dia vai deixar um legado, mas não vai estar aqui. Então, eu digo o seguinte, além disso, eu tenho uma certeza cada vez maior, legalmente a conta de energia pode reduzir, tá, tivemos algumas ações manuais disso que refletiram em aumento de energia exponencial no Brasil, quem estava em 2012 na área de energia como a gente já estava há quase oito anos fazendo renováveis no Brasil em 2012, eu lembro que foi um caos. Então, uma certeza que eu tive, a conta de energia sobe, então, a análise financeira, mesmo tendo uma cobrança do fio, a viabilidade se mantém, se mantém muito forte, muito potente. O que afeta mais, pessoal, esquece, não é isso, taxa de juros, condição micro e macro, econômica, eu sou economista e gosto muito de ver isso e falo, a economia que dita a regra não é essa cobrança, não digo nem taxação, essa cobrança toda, e eu digo assim, a gente tem a matemática, eu tenho visto muito a conta, viabilidade financeira, é uma forma gradual, é uma forma que a conta de energia aumenta, lembra, a tarifa, as bandas tarifárias vermelhas, elas aumentaram muito, a gente está vivendo um período pluviométrico de chuva, quase igual a curva que deveria ser histórica, mas o que eu tenho visto nos últimos 10 anos é uma deterioração, uma piora significativa, então a gente logo mais vai estar na bandeirinha vermelha, infelizmente, então a conta de energia vai explodir de volta, mesmo que seja por tarifa, então eu vejo assim, o que você tem que explicar para o cliente é, ele quer estar na mão de uma concessionária de energia que aumenta historicamente muito mais que a inflação, tem essas bandas tarifárias, você depende do clima ou você quer controlar a tua vida, controlar o teu custo? Gente, eu não sei vocês, mas no final do dia, se você não tem GD, o que você está fazendo? Você está dando um cartão de crédito, você está pegando um cartão de crédito, vou pegar aqui, estou pegando meu cartão de crédito aqui, meu cartão de crédito, não vou dar o número, você está dando um cartão de crédito. Esse limite é alto, Eduardo, esconde o número aí. Você está dando um cartão de crédito ilimitado para a concessionária, por quê? Se amanhã a tua conta for 100 mil reais, você vai pagar, que controle você tem da sua conta de energia? Então você tem que explicar para a pessoa que você está tendo o controle efetivo dos seus gastos, e eu acho que essa questão da cobrança, eu achei positivo que chegou num output, num acordo, eu sou super partidário disso, porque a segurança jurídica brasileira do setor elétrico é muito forte, então, para mim, foi algo super positivo que chegaram num acordo, certo, errado, a forma que for, não importa, passamos disso, estamos nessa discussão se vai ser aprovado ou não a prorrogação aí no Senado, eu não quero nem meter opinião, eu só acho que tem que chegar numa solução rápida, tomara que os senadores entendam a questão toda da ANEL, que precisa ter as regulamentações, é fundamental, então não adianta nada a gente ter uma lei sem estar regulamentada, isso não existe, é um absurdo, produzir isso, mas uma coisa que eu queria colocar, eu sei que a gente está indo para os minutos finais, mas um ponto que eu não tinha falado, que eu acho fundamental, uma frase, que é o seguinte, porque muitas vezes a gente estava falando, eu lembrei agora, às vezes a gente fica muito zangado numa negociação, eu usei uma palavra bem educada, zangado numa negociação, quem aqui não entrou numa negociação com o cliente fica muito nervoso, bravo, olha a forma, tem um ditado, que quando a gente está muito zangado, você vai fazer o melhor discurso do que você vai se arrepender, às vezes a gente está numa negociação, estoura, quer colocar um ponto, então, pessoal, por favor, quando a gente está zangado, lembra da minha sacada, literalmente, mentalize uma sacada, respire, seja forte nos seus posicionamentos, mas seja educado, isso é fundamental, e essas questões de objeções da lei, como objeções de preço, como objeções de experiência, se você está treinado e preparado, você sai de todas, ah, eu não tenho experiência, eu tenho a formação adequada, eu já tenho tal obra, ah, se é a tua primeira obra, aí você vai ter que ajoelhar no milho mesmo, tá, gente? Então, você tem que realmente ajoelhar, ou traz alguém experiente junto para fazer com você, tá, pessoal? Seja humilde de chamar, todo mundo aqui conhece algum outro integrador, não é possível que você não tenha... Essa dica é excelente, viu, Eduardo, né, você trazer alguém, né, à altura daquele projeto, né, e ser genuíno. O Eduardo, eu tenho uma pergunta, até antes de falar aqui essa, da questão, né, as objeções, né, só para abrir um paralelo aqui também, um parênteses, né, objeção é bom, né, eu não sei a tua visão, mas é bom ter objeção, né, só tem objeção quando o cara tem interesse, né, quando a pessoa do outro lado tem interesse. Então, é uma coisa positiva. Olha, é tão bom, ó, a pior coisa que é objeção é o silêncio. Aliás, outra coisa importante que eu aprendi ao longo da vida, nunca interprete o silêncio como uma objeção absoluta. Às vezes, a pessoa precisa de tempo, às vezes a pessoa está viajando, às vezes a pessoa não viu a tua mensagem. Não crie monstros na nossa cabeça, pessoal, mas também se faça presente. A pessoa não respondeu por um tempo, se faça presente, né? Então, alguém está perguntando tem alguma consultoria de venda? Quem tem consultoria de venda? Não entendi a pergunta. Ah, acho que ela está, a Carol, a Carol Assumpção, ela está perguntando se tem consultoria. Eu não sei se ela tem consultoria de venda, a única coisa que eu posso te dar é venha passar um dia na Dias. Pelo menos, você vai se divertir, vai comer bem e, quem sabe, a gente faz uma sobremesa para você. Depois você me conta. Mas dá para fazer uma, durante o bate-papo, fazer uma mini consultoria aí nesse dia, né? Coloca aí você, tem o Bruno, o Rafael também, seu time, né? É comercial, aí eu acho que vai dar uma imersão boa, né? Olha, pessoal, eu falo sempre o seguinte, eu não tenho nenhuma razão aqui de ser professor, de estar aqui querendo impor algo, eu realmente quis aproveitar, agradecer muito esse convite e tentar colaborar, né? Para subir a régua, porque eu realmente fico muito frustrado, tá? Com a forma que muitos players estão levando e triste, porque eu vejo, muitas vezes, eu vejo clientes nossos e a gente lá falou, olha, cuidado, não vai para esse caminho, tá? E, ó, tem gente que já me conhece, ah, já se vimos aí no Summit, é verdade, e quem quiser ir na Dias, qualquer unidade, a gente tem em vários lugares do Brasil, a gente, ó, inclusive eu queria deixar um convite, se me permitirem, tá? Quinta-feira, às 19 horas, a gente está inaugurando um espaço em Londrina, que a gente já tem no Brasil inteiro, a gente está abrindo, a gente já tem em São Paulo, já tem em Campo Grande, já tem em Fortaleza, já tem em Toledo, já tem em São José dos Campos, São Vicente, e agora abre em Londrina, espaço do integrador, é um espaço para vocês que receberem o clíder de vocês, vai ter que, sempre tem que ir em Pida Dias, então, é, quinta-feira, se alguém aqui for da região do Paraná, e quiser estar aí, eu vou estar lá, os nossos sócios vão estar lá, em Londrina, vai ter um happy hour, tá? Londrina é minha cidade, tá? Nascido e criado lá, capricha lá, Eduardo, eu tenho bastante informante lá, tá? Ó, estou falando sério, é só me procurar no Instagram, depois, aliás, na plataforma da Dias, tem meu celular, pessoal, é só acessar lá, que está o meu celular. Eu vou até fazer uma sugestão aqui, o pessoal, né, que está participando da live, que não se inscreveu, né, depois eu vou pedir para a Bia, aqui do nosso time, colocar aí o link, tá? E aí eu vou pedir para você, depois, Eduardo, a gente entra em contato aí, com o time de vocês de marketing, para a gente mandar esse convite aí, via e-mail, para quem participou, para saber onde que é, local, data, e quem vai estar lá. É, e todo mundo que mora, ou estiver em São Paulo, alguma vez na vida, por favor, venha visitar a sede, e caso queira, assim, vem visitar, tá? Eu deixo esse convite. E dizer assim, não sei se alguém tem alguma pergunta final, alguma colocação. Eduardo, eu tenho uma pergunta aqui, que foi feita pelo Luiz Fernando, tá? Ele fez duas vezes aqui, uma lá no começo, né? E colocou aqui de novo, aqui, então, vamos ver se a gente consegue responder para ele, né? Ele perguntou aqui, Eduardo, como aproveitar a oportunidade, nos 10 segundos, de uma chamada fria, e a famosa cold call, né? Explica aí o que é a cold call, primeiro aí, Eduardo. É, cold call, é o solar pitch elevator, que eu falei, aliás, é uma boa expressão. O que eu estava dizendo é o seguinte, é o que eu falei, né? O que você tem que falar? Alguém está vindo com você, ah, eu, tá bom, por que eu vou comprar com você? Eu acho que é muito isso, né? Você tem que se vender. A primeira coisa é colocar o seguinte, primeiro ponto, estarei aqui, depois da instalação, com o serviço de pós-venda e assistência, eu busco qualidade acima de preço, eu tenho experiência, e estou te trazendo a melhor solução possível. Acabou. Você coloca assim, que eu estou buscando qualidade acima de preço, a pessoa entende, estou te trazendo opções, ou seja, você não está enfiando o gola abaixo, só uma opção. Quando você apresenta uma opção, quando eu falo uma opção, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho os Solis, por exemplo, a gente vende muitos Solis, estou pegando como exemplo. Ah, eu tenho a solução de Solis aqui, com esse módulo, também eu tenho os Solis com esse módulo, eu tenho, dentro da mesma distribuidora, às vezes você tem três, quatro tipos de módulo. Deixa a alternativa para o cliente. Então é isso, a alternativa é você trazer a segurança que você está buscando qualidade acima de preço, e que você estará lá, porque se você está buscando qualidade acima de preço, certamente a tua empresa vai existir. Volto a dizer, não sobrevive. Distribuidor integrador só focado em preço que esquece qualidade, ah, o mercado é muito competitivo, graças a Deus que é, quer dizer que é bom, vocês querem o quê? Mercado competitivo, monopólio? Não é aqui, gente. Quanto maior o número de oportunidades, maior a oferta e a demanda elas tendem a se equilibrar, não dá para ter um mercado pujante e com poucos players, né? É, e ó, a pergunta, ah, peraí, faltou responder a pergunta, o Rafa, meu sócio aqui está falando, é bom que ele me ajuda aqui, faltou responder a pergunta do Fernando, já fez duas vezes. Acho que eu respondi, né? Deixa eu ver a do Fernando. Ah, acho que é do Luiz Fernando Reis, né, sobre os dez segundos. Até se eu puder falar, né, que você falou dos itens de uma cold call, né, mas ele foi bem específico aqui, né? Nos dez segundos iniciais ali, né, que eu tenho dez, geralmente é assim, né, eu tenho aquele início de conversa para capturar a atenção do meu interessado ali, né? Como é que eu aproveito, né, qual que seria um pitch aí para eu aproveitar esses dez segundos iniciais, Eduardo? Bom, a primeira coisa, antes dos dez segundos, tem os menos dez segundos, que é estar apresentável, estar feliz, olhando, cara, ninguém gosta de pessoas tristes, olhar na cara e lembrar o nome dele, pelo amor de Deus, fale o nome. Mesmo que você já falou com ele dez vezes, fale o nome da pessoa. E, então, tem o menos dez. Por que o menos dez quer dizer que é menos uma vida, porque você tem que se preparar para os dez segundos. Agora, os dez segundos que eu vejo é o seguinte, quando você faz a primeira, pá, o primeiro ponto que você está interagindo com a pessoa é falar o seguinte, não ir lá na ânsia de vender, é falar o seguinte, vim aqui para te trazer soluções e quero conversar com você que você me põe o teu problema. O que você está buscando com esse projeto solar? Acabou. É isso. Dez segundos é isso. Não tente vender em dez segundos, falar, eu tenho o melhor preço, eu tenho a melhor qualidade e o melhor produto. Óbvio que você acha que você tem o melhor preço, a melhor qualidade, o melhor produto. O que você tem que falar nos dez segundos, é o que você, Maria João, está querendo consolar? Acabou. Você tem que pegar os dez segundos e pôr a pergunta e não responder uma pergunta, até porque ninguém te fez uma pergunta, você tem que perguntar para ele o que você está buscando com isso. Então, eu passaria os dez segundos iniciais, primeiro com os menos dez, menos vinte, menos uma hora, que é se preparando. Põe a... Sete horas eu já posso falar. Põe a bunda na cadeira para estudar. estudar teorias de negociações, estudar o mercado, estudar teu cliente. Ou seja, você não precisa de uma hora no teu cliente. Você é em produtivo, você fez ele ficar literalmente perdendo tempo, porque ninguém precisa de uma hora para discutir solar. E outra coisa que já me falaram aí, a gente viaja o Brasil inteiro. Hoje eu estou em Maringá, estou num hotel, gente, isso é na minha casa. Amanhã eu estou em Londrina. Domingo eu estava em Porto Alegre. Segundo eu estou em Vitória. Então, a cada dia a gente está num lugar do Brasil, é só perguntar onde a gente está. É isso aí. Falando nisso, Eduardo, até a gente já foi aí para os finalmentes, para o conteúdo em si, eu queria aqui, até a gente estar se aproximando do fim, queria aí que você falasse primeiramente aí sobre a história da Dias, quem é a Dias, aonde que ela está atuando, falar um pouquinho também da expertise de vocês. Quando você fez o convite aqui, o pessoal já perguntou também aonde que é a sede, se puder falar um pouquinho disso. E aí, um pouco misturado aí também, eu queria que você dividisse aqui como fonte de inspiração com os nossos colegas integradores, um pouco da tua trajetória aí no setor elétrico e contasse essa história. Por que o Eduardo estava lá atuando em geração centralizada e ele veio para o mercado de geração distribuída. Eu acho que isso daí é muito legal para servir de inspiração para esses integradores. eu vou fazer uma pincelada, isso aí já é para uma outra apresentação em janeiro. Porque é muito interessante falar disso. Aliás, eu gosto muito, muito. Ô, Adriana, obrigado, viu? Aliás, vou falar uma coisa, a Adriana, da Renovat, mandou mensagem. Ela é um exemplo vivo do que a gente faz. Eu peguei o carro, pus no Google integrador perto de mim e apareci na loja dela lá. Então, é um exemplo. Mas eu ia dizer o seguinte. O A Dias é uma distribuidora, uma das líderes na área de refrigeração, ar-condicionado, há mais de 53 anos. E o Bruno e o Rafael já possuíam, já tinham esse negócio muito consolidado e eu tinha uma relação totalmente pessoal, enxergando como é possível uma distribuidora tão organizada, tão séria, tão bem estruturada, ainda não estar num segmento que eu entrei quando, eu diria, 100% ou 99,99% das pessoas aqui nem sonhavam. Eu comecei no setor Ah, que bacana, pô. Obrigado, viu? Estou vendo aqui a Kelly. A Kelly eu adoro. E sempre vai, mostra, encontra a gente. E eu ia dizer o seguinte. Eu entrei nesse segmento em 2007. fazendo na Espanha, no Grupo Santander, investimento proprietário em solar, depois eólica, e nos tornamos os maiores players com gigas de energia centralizada. No Brasil, comecei só em 2008, só. Eu sei que é em 2008, fazendo eólica. Até 2020, foi quase 2 gigas construído. Tenho participado agora de mais de 500 megas em construção, este ano. este ano, de 2022, de eólica, muita coisa de solar centralizada. Então, era natural a gente criar uma distribuidora. Já temos uma das maiores distribuidoras de ar-condicionado. Eu tenho mais de 15 anos na área de energia. Então, foi o NET, o casamento, e a gente tem uma proposta. e eu aqui não vou ficar e eu vou dizer que não vou ficar aqui fazendo um grande pit porque, para mim, as pessoas têm que, como é beber da água para sentir, sentir a água, sentir o gosto da água, mas a questão é, tem coisas que eu posso falar aqui que não adianta, tem coisas que se copia e tem coisas que não se copia, mas essa questão de proximidade com os integradores, quantos aqui já não receberam visita nossa, a gente bate na porta, na plataforma do e-commerce, a gente tem uma plataforma proprietária, está o meu celular, esse celular que está aqui, 100% dos clientes têm acesso, 100%, é só entrar na plataforma da Dias, o celular do Rafael, o celular do Bruno também, aqui, a gente tem mais de 15 mil integradores e instaladores de ar, todos têm o nosso celular, tá? Então, eu digo o seguinte, a gente é próximo, a gente tem uma equipe que funciona, tem processo, competitividade, e digo o seguinte, a gente quer trazer algo diferente para o mercado, que é treinamento, esse tipo de evento aqui, é óbvio que ajuda a divulgar a marca, mas de coração, a coisa que mais me orgulha é poder estar aqui compartilhando, mesmo que não agregue muito para ninguém, mas eu, pelo menos eu vou dormir achando que ajudei alguém, pelo menos uma pessoa, sei lá, em alguma coisa, então é isso, eu digo o seguinte, a gente está se tornando um player relevante e grande do mercado, com centro de distribuição no Nordeste, no Sul, cada vez mais, cada vez mais produtos, crescendo muito, sem dúvida, trazendo uma imagem que a gente gostaria, errando muito e querendo melhorar sempre, tá? Porque quem não admite que erra não vai crescer, não tem a dúvida que a gente já teve os nossos percalços, mas eu digo o seguinte, a gente aprende sempre. Então, eu digo o seguinte, que eu espero para 2023, muita gente, você não perguntou, mas eu já estou indo para esse ponto, que o que vai ser do mercado ano que vem? O mercado vai ser, não vai crescer muito mais que esse ano, não adianta a gente se iludir, mas a gente está falando de mais de 5 gigas, pessoal, 5 gigas. Então, o que a gente tem feito muito na Adias? Geração de lead para integrador, porque isso eu acho, eu abracei, o grupo Adias abraçou que a gente também tem que gerar oportunidade, então, eu sei da dificuldade, cara, assim, não adianta falar que, porque muito distribuidor, esse é o mindset que a gente não tem, a gente não vive numa bolha isolada, a gente está na rua. Hoje eu rodei em Maringá aqui, tá? visitando, batendo porta em porta, muitas vezes. Eu sei da dificuldade de gerar lead, de gerar oportunidade, então, eu acho que esse é um papel que a gente está cada vez, cada vez mais, gerando oportunidade para os integradores, da obra de 10 a obra de 5 megas, então, a gente tem feito isso para 2023 muito forte, porque eu acho que se a gente tem acesso a projetos, porque eu não vou compartilhar, claro que fideliza, não tem almoço grátis, pessoal, é óbvio que cria uma relação de gerar lead, né? Então, eu vejo isso, eu vejo um ano desafiador do ponto de vista de mercado, não tenha dúvida, mas saia das objeções, com tudo que a gente falou e muito mais, eu acho que eu poderia ficar aqui 5 horas, eu te digo que eu falei 10% das técnicas, teorias de negociações, negociações, eu tenho mais umas outras sempre para falar e já vamos marcar o próximo webinário, o próximo bate-papo junto aqui, porque eu tenho certeza que o pessoal já ficou assanhado aqui, já viu com essa outra técnica. Cara, eu vou dizer uma coisa, ou as pessoas se profissionalizam, o Walter Silva falou uma coisa que é verdade, é o mercado competitivo, é um mercado que tem espaço para muita gente, mas não tem para todo mundo e não tem para as pessoas que cometem erros, erros que não são, que são evitáveis, então, R, corrija rápido, mas não insista no erro, aprenda a corrigir com erro, esse é o principal ponto que eu deixo de recado final e dizer que na Adias a gente está super aberto a receber todo mundo, a se cadastrar no nosso www.adias.solar, a gente tem o domínio .solar, pessoal, a gente não é .com, não é .br, tá? A gente é o sol. Muitas vezes me perguntam, o meu e-mail é e-carroba-adias.solar, né? Aí as pessoas falam, pô, mas não tem .com.br? Ou não? Tem o sol. Aqui, ó. Muito bom. Olha o sol aqui. Muito bom. Então, repete aí para a gente, Eduardo, só para o pessoal fixar. Já colocamos. www.adias.solar e lá tem o clube a dia. Gente, quando a gente fala clube, não é um clube, o parque, piscina, não. É o nosso e-commerce, tá? Ele chama clube. Porque é o que a gente leva. A gente não... Ó, o que eu falo sempre, pessoal, aqui a gente não está só vendendo kit. Não é... Por isso que eu gosto das pessoas visitarem a gente. Aqui é relacionamento, tá? É parceria. Igual vocês. Se vocês estão indo no cliente de vocês, simplesmente para vender o kit, vocês estão lá para se relacionar com as empresas, tá? E outra coisa final que eu queria, desculpa me estender, é voltem nos clientes que vocês já instalaram, pessoal. Não é assim, vai embora e nunca mais volta. Ele é o teu marketing, ele é o teu ponto de venda. Então, eu queria muito que essa semana muitos de vocês voltassem e vai tomar um cafezinho para ver a instalação e tal. Óbvio, foque nos mais estratégicos para voltar. O tempo é limitado. Vai nos maiores. tá? E é isso, gente. Então, bola para frente. Muito bom, Eduardo. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer a sua participação, né? Mais do que ilustre. Agregou bastante, sim. Você colocou lá, não será que, mesmo que eu não agregue, agregou muito, né? Que os comentários foram muito positivos, minhas perguntas também foram muito bacanas e foram... Pode deixar... Ó, vocês têm como... Pode escrever aí, por favor. Pode pôr o meu celular para tudo. Tem como escrever ou não? Tem, tem sim, tem sim. 011... Gente, como está na plataforma? Pode deixar, não tem problema nenhum. 9, 7425-8663. Se a Beatriz conseguiu captar aí, Beatriz, coloca aí. Ah, já colocou. Pode pôr, esse é meu celular direto, pessoal. Está aqui. Só não liga agora que eu estou aqui. Eu estou vendo. E se cadastre no Clube a Dias, porque é lá que se compra. Eu não vendo nada, tá, gente? Muito bom, muito bom, viu, Eduardo? Essa proximidade é muito legal, mais do que falar, né? Ela está aqui personificada, né? Você colocando aqui o teu contato. Mais uma vez, obrigado, né? Agradecemos aí muito a esse bate-papo, né? A sua experiência é muito interessante, uma experiência aí, já como você falou, né? Já de longas datas. Você falou que faltou ainda, Eu tinha conversa para mais cinco horas, então a gente já tem que marcar mais cinco webinários, tá, Beatriz? Você já pode entrar em contato com o Eduardo para a gente marcar isso daí, né? Brincadeiras à parte, mas eu acho que é legal, sim, a gente, trazer. Ah, só uma coisa, viu, Beatriz, o Bruno está, como é que é? Está errado aqui o telefone. Bruno, não, Rafael, se você puder digitar, né? O número, se estiver errado. Não, ah, o deles, porque o meu está certo. Ah, está certo? Não, o meu, o meu está, espera aí, está certo, é o meu número, é 974258663, de quem que está errado? Vamos ver. 663, acho que está certo aí. Então, está certo, está certo. O... peraí, acesse o nosso, cara, nunca me liga, deixa eu ver aqui, é o que eu falo sempre, acessa lá, mas calma, eu vou checar, e outra coisa que eu, ó, eu criei um, é, é isso mesmo, 974258663, deixa eu ver se eu... Mas a gente pode fazer melhor aqui também, viu, Eduardo, o pessoal que está inscrito aí na live, né, quem não está, a Beatriz já colocou... eu trouxe o lá sim, eu estava com medo de dar da minha esposa, gente, desculpa. Esse é problema. Eu trouxe o lá, eu falei, será que eu dei? Mas eu vou colocar aqui também só, Eduardo, para quem participou da live, se inscreveu, quem não se inscreveu, né, vou pedir para a Beatriz colocar novamente, a gente manda aí também o seu celular, para deixar mais do que claro aí, né, para as pessoas que participaram, e aqui a Beatriz acabou colocando novamente, e agradecer também as pessoas que participaram, né, a gente teve um público bastante presente, bastante participante aí da live, né, isso que a gente gosta, né, no final do dia a gente está aqui para vocês, né, por vocês, então a ideia é que a gente sempre tenha essa troca aí de conhecimento, a gente sempre aprende, né, e mais uma vez, Eduardo, obrigado, eu quero agradecer aí a Dias, né, por liberar aí você a participar com a gente aí, o seu tempo aí é muito escasso, a gente sabe disso, né, então agradecer o Bruno, Rafael, toda a equipe, né, e parabenizar aí também pelo trabalho de vocês, né, eu acho que é muito legal a gente ver players do tamanho, né, da Dias entrando, né, no mercado de energia solar, né, é mais uma prova aí de que a gente está no mercado certo, tá? não tem dúvida, não tem dúvida, muito contente, obrigado, pessoal, e estou sempre às ordens aqui, o grupo a Dias está à disposição de todos, obrigado. muito obrigado, muito obrigado, pessoal, uma boa noite aí para vocês, uma excelente semana, né, e um ótimo final de ano também. Ó, pessoal, o ano não acabou, viu, vamos até o último dia, tá, nada de desacelerar, não, tá? até o calendário está ajudando a gente, viu, Eduardo, né, então as festas, elas vão cair no sábado e no domingo, então até no dia 23 e no dia 30 aí de dezembro, aí dá para vender, dá para fazer venda. Bora vender, pessoal, fazer um excelente ano. Excelente, obrigado, pessoal, até logo. Tchau,